Visando defender a importância de uma auditoria de demonstrações contábeis, um estudante de contabilidade fez as seguintes afirmações, análise-as. A auditoria detalha a realidade da organização e, com isso, assegura a sua viabilidade futura. Pessoal, essa afirmação aqui é muito perigosa. Dizer que a auditoria vai assegurar a viabilidade futura, assegurar que a empresa continue as suas operações futuras, isso é errado. A auditoria não tem esse intuito, tá bom? Não tem esse intuito. Então, o item 1 está falso, ele está falso, ok? Então, se o item 1 está falso, ele fala que está incorreto o que se afirma em... A gente já poderia matar a letra B e matar a letra C. Ficaríamos com a letra A e com a letra D, porque as duas têm lá o item 1 como incorreto, tá? Vamos lá, item 2. Com uma boa auditoria consegue-se minimizar problemas com a fiscalização e garantir a eficiência com a qual a administração conduzirá os negócios da entidade. Esse garantir a eficiência dos negócios da entidade, né? Como a administração vai conduzir os negócios da entidade, também está errado, né? A auditoria não tem essa ideia, esse condão, né? De garantir que a administração vai conduzir os negócios da entidade da melhor maneira possível, de maneira mais eficiente, da maneira mais eficaz. Não é isso, tá? A auditoria, ela vem para trazer uma confiabilidade naqueles registros para os usuários. Então, os usuários das demonstrações, eles querem saber se aquelas demonstrações da entidade estão corretas, estão seguras. O auditor, ele vai dar essa segurança, tá bom? Então, ó, a letra A, item 1 e item 2 estão falsos, tá? Item 3, em auditorias de demonstrações contábeis, é legalmente vedado ao auditor emitir opinião sobre a eficácia do controle interno. Pessoal, esse item 3 também está falso. Por quê? Esse legalmente vedado é mentira. O auditor, ele pode sim, ele pode sim ser contratado para emitir uma opinião sobre a eficácia dos controles internos, apesar de não ser algo normal, tá? Mas ele pode sim, não tem essa... Existem até normas aí que trazem essa situação e diz que o auditor pode sim emitir uma opinião sobre a eficácia do controle interno, tá bom? Então, item 1, 2 e 3 estão falsos, logo o nosso gabarito é a letra A, tranquilo?